Olá pessoal, eu sou o Giovan, canal da Beleza Bia Macatinga. Pessoal, esse vídeo você tem que assistir até o final, porque vai ser extremamente importante. O tutorial vai ser estímulo através da alimentação. Bom, mas o que é isso? Eu acho que foi uma das queixas de muitos criadores que assistiram o canal nos últimos, diria que 20 dias. Giovan, está dando errado a minha alimentação, não estou acertando, as abelhas estão morrendo, ou as abelhas não estão conseguindo consumir tudo. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui as colônias novas e colônias antigas. E o que é que eu vou mostrar para vocês? Como proceder com a alimentação, seja a alimentação garapa de açúcar, seja o mel de outra abelha e a alimentação calórica. Por quê? Porque isso é extremamente importante para você que está criando a abelha, para você ter bons resultados. Então, vamos acompanhar aqui. Eu vou pegar aqui umas colônias, mostrar e vou explicar por que eu estou procedendo dessa maneira. Se você seguir esses passos, garanto que você vai ter excelentes resultados, tá bom? Então, a primeira colônia, nós vamos pegar esta colônia aqui. Pessoal, aqui já é uma colônia antiga e eu tenho dois alimentos aqui. Eu tenho aqui a garapa de açúcar, nada mais, nada menos do que açúcar diluído em água, uma proporção de 1 para 1, ou seja, 1 kg de açúcar, 1 litro de água. E aqui eu tenho o mel da própria mandaçaia aqui, mel de mandaçaia. Mas por que você vai usar mel de mandaçaia, Gilvan? Vou explicar. Essa colônia, ela já está bem desenvolvida. Tanto que tem ali o tubeto, eu não vou alimentar no tubeto. Mostro aqui para vocês. Então, ela tem crias aqui, está bem avançado. Olha as crias, ela está produzindo muitas crias. Está aqui. Eu comecei, eu retornei de viagem. Eu vou alimentar essa colônia por 5 dias com o mel da própria abelha. Tirei de outras abelhas, são fortes. Isso aqui é abelha para reprodução. Eu vou reproduzir agora muitas abelhas no início do ano, porque quem está no semiárido, o período ótimo. É agora uns meses de... Começou, na verdade, em setembro, vai até o mês de... Abril. Bom, esse aqui é o bebedeiro de passarinho. Ele comporta, nesse caso, 120 ml. Ou 120 ml. Então, eu vou colocar metade. E vou fazer isso por 5 dias. Então, está aqui na faixa mais ou menos de, vamos dizer, 60. Eu vou aqui, no caso, 300 ml para essa abelha. Vem aqui, deixo aqui, ó. Aqui bonitinho, baixo da caixa. Se tipo caixa, permite isso. Porque para estimular a abelha, nesse caso, entre alimento, o que é que vai acontecer? Vai estimular a rainha a fazer mais produção. É assim que funciona. Isso é estudo, tá? Não vamos aqui se deter no estudo. Vamos se deter no que você vai precisar fazer. Isso aqui são colônias novas. Então, nós vamos alimentar essas duas colônias novas. Vamos alimentar até outras. Eu tenho aqui... Mostrando para vocês uma colônia nova. Tá? Pegando aqui, mostrar para vocês que é a colônia nova. Vou levantar aqui para a gente ver o ninho da abelha, que é o chamado ninho. Para os criadores novos que não conhecem ainda. O que denominamos de ninho? Aqui. Aqui são as crias. Vocês veem que as crias estão iniciando. Elas têm ainda pouco alimento. Pouco alimento mesmo. Não estou nem vendo pólen aqui. Aqui eu estou com também o bebê doido de passarinho. Então, eu vou pegar, vou alimentar essa abelha. Mas vou alimentar com o quê? Como é uma abelha nova, ainda está aqui até o fundo, ele tem um pouquinho, ela não lambeu. O pessoal chama lamber totalmente. Vamos alimentar agora com a garapa de açúcar. Gilvan, por que com a garapa de açúcar? Porque essa abelha está no seu início de desenvolvimento e eu não vou. Aí eu chamo a atenção, a tua atenção, bastante cuidado, cautela. É onde você erra muitas vezes, é quando você não se comete enganos. Aqui, esse alimentador aqui que eu estou usando, que é o bebedor de passarinho, ele tem 120 ml. É o mesmo que eu falei no início, no outro vídeo, na outra parte do vídeo. O que acontece? Eu estou colocando aqui um terço. Por que eu estou colocando um terço? Aqui é justamente se você não colocar um excesso. Esse material aqui, diferente do mel, fermenta facilmente. Tem outra questão, você tem que colocar uma quantidade para ficar aquela sensação de quero mais. Mas Gilvan, abelha, sim, você não pode entupir, vou chamar assim, a sua abelha de alimento. Você tem que colocar uma quantidade, isso aqui é para estimular a abelha, ter energia para a abelha trabalhar mais. Mas não é para colocar em excesso. Pessoal, outra abelha nova. Aqui tem as outras, eu mostrei, fechada com plástico, essa aqui com acetato. Olha só, vamos olhar aqui. Ela tem aqui uma quantidade de alimento, já bem significativa. As que estão aqui, cobertas pelo envolto, não vou mexer. Está aqui. Outra, explicar mais uma vez, aqui não alimento com o mel. O mel é só para os casos especiais. Aqui vai ser a garapa de açúcar. Está bem em quantidade pequena. Não faz, não usa muita, tá? Por quê? Porque essa aqui é para o crescimento da abelha. Aqui está na fase inicial do desenvolvimento dessa colônia. Então aqui eu não vou usar o mel da mandaçaia. Outra colônia que está sendo preparada para a reprodução. Ou seja, para ceder crias ou até a campeira, posso fazer uma multiplicação por um. Pessoal, aqui aconteceu uma coisa. A abelha está muito forte, tem muito alimento. Então, aqui colou. Na verdade, isso é denominado ligamento. Entre o pote de alimento, chamado pote. Esse espaço de armazenamento. E ela fez uns ligamentos aqui laterais. Eu pego uma faca. Os criadores iniciantes. Faca sem ponta e sem corte. Faca de mesa comum. Para poder liberar aqui o alimentador. Bom, o que eu vou fazer com essa colônia aqui? Semelhante àquela outra colônia que eu estou para a reprodução. Ou seja, eu vou pegar o mel da abelha. O mel da espécie. Trabalhar com o mel da mandaçaia. Então, eu tenho o mel da mandaçaia. Muita gente poderia estar perguntando. Você está descobrindo um santo para cobrir o outro? Não, não é isso. É porque cinco dias. Vou aqui alimentar com mais ou menos 300 ml. Cada uma dessas duas colônias. Passados cinco dias. Claro que não vai estar ainda maduro aqui. Trago aqui, é muito prático. Para você que está assistindo. Muito simples. Você que é criador. A abelha não vai estar pronta. Vamos olhar aqui as crias. Vou levantar aqui. Vai sair muita abelha. Porque a abelha está bem forte. Vou botar aqui o plástico para a gente ver. Olha aí. Olha aí. Olha o resultado. Comecei a alimentar agora. Será cinco dias. Olha como estão as crias. Muita coisa pessoal. Chamando a atenção. Fica atento a isso. Não pega-se nas crias. Aqui nada com o dedo. Não bota a mão aqui. Porque você pode contaminar a sua colônia. Antes que você tenha lavado. Pode ter resíduo de detergente. Não sei. Sabão. O que você usou. Qualquer tipo de material. Você vai querer ver todas as crias aqui. Você faz isso. Uma faca. É bem simples. Ou com uma espátula. Ou com material que. Inerte. Que você não vai. Ou seja. Material que não. Corre. Não vai correr o risco de você contaminar a sua colônia. Você vê que aqui. Muitos discos de crias. Tudo bonito. Esses discos são novos. Tá. Ela está em construção. Então. Daqui a uns quinze dias. Mais ou menos. Vou estimular a colônia de cinco dias. É uma colônia forte. Todo mundo está vendo a quantidade de alimento. Só puxando aqui. O acetato aqui. Para a gente ver aqui. Baixo de outra parte. Para a gente ver a quantidade de potes. Sempre abre alguns potes. Tem muito alimento. Aqui. Tudo é alimento. Espeto que eu mesmo. Só tenho aqui um espaço. Que dá cinco por cento. Falta cinco por cento. De ocupação nessa caixa. Então. Vai fazer isso. Só mais uma outra colônia. Aqui está com. O tubérico. Que é aquele. Usado em festa infantil. Aqui forte. Tá bem. Tem uma resina aqui. Que elas vão fazer isso. Porque. Faz dia que eu. Alimentei aqui. Eu deixei só instalado. Essa colônia também está bem forte. Na colônia grande. E eu vou reproduzir. Então. Essa aqui também. Semelhante. Que eu fiz com as outras duas colônias. Vai. Mel da. Própria mandaçaia. Tá. Nesse caso aqui. Eu vou botar um tubérico. Esse tubérico tem 40 ml. Tá. Então. A outra coisa aqui. Eu já chamei essa atenção. O pessoal disse que estava. O mel. Isso com o tempo. Ele pode dar folga. Ceder. Ou seja. Dilatar. E não. Haver mais contração. Você usa um pedacinho de tecido. Funciona muito bem. Tá. Fechou bem. Vem aqui ó. Não vai pingar nada. Você vai alimentar a sua abelha. E aqui. Essa aqui. Talvez. Dentro de uns 15 dias. Mesmo 15 dias. Eu vou estar. Fazendo multiplicação. Então. O que que eu quero deixar bem claro. Nesse vídeo. Por que que o tutorial. Vai ser. Estímulo. Através da alimentação. Motivo. Eu estou estimulando. A abelha crescer mais. As abelhas são novas. Usando apenas. A garapa de açúcar. Tá. É um alimento calórico. E as abelhas. Que já estão fortes. Já estão grandes. Que muitos. Que assistem o vídeo. Poderiam dizer. Não. Não vai precisar. Não há necessidade. Em tese de alimentação. Mas o que que eu estou fazendo isso. Quando eu. Eu entro com essa alimentação. A rainha. A rainha. Ela. Assim. Ela. Plena. Esplenda. Ela começa. A produzir mais. Ela começa. A fazer mais postura. Vocês já observaram. Na colônia aqui. Eu trouxe ela de cima. Essa aqui também. Ambas as colônias. Essa aqui no caso. Essa aqui tem até um bebedor de passarinho. Mas eu quero alimentar com mais. Essa aqui só comporta 40 ml. Eu quero. Nesses 5 dias. Por que que eu estou falando isso? Porque eu já testei. Se eu não tivesse testado. A gente só pode fazer. Falar aquilo que a gente já testou. E deu certo. Gente. Vai dar certo para todas as abelhas? Gilvan. Vai dar certo para todas as abelhas? Não. Mas faz isso. Outra coisa. Nunca. Seda. Nunca. Forneça. Alimento em excesso para a sua abelha. Só que. Para a gente ter um entendimento. Você tem uma planta. Você não pode colocar água demais. Se você regar. Se colocar muita água. Você encharca a planta. Você tem um animal em casa. Um pet. Por exemplo. Cachorro. Um gato. Se você alimentar demais. O animal fica obeso. Abelhas. É claro que é outro tipo de animal. É diferente. Mas você também não pode alimentar em excesso. Se alimentar em excesso. Principalmente aqui. A garapa de açúcar. Qual o risco que você pode correr? Isso aqui fica conservado na geladeira. Isso aqui eu estou conservando na geladeira. Mas não havia necessidade. Que é mel in natura. Nesse caso aqui. Não há risco de fermentação. Não há fermentação. Isso aqui sim. Se você alimentar essa abelha demais. Colocar uma quantidade enorme para a abelha nova. Como eu mostrei aqui. Três colônias. Qual o risco que pode ocorrer? Esse mel vai. Essa garapa de açúcar vai fermentar. Vai tornar na caixa. Porque vai formar gás. Ele vai sair pela essa. Ali onde o passarinho bebe. Que é o bebedouro passarinho. E vai cair no laço da tua caixa. Vai ficar uma coisa terrível. Então muita gente tem reclamado. Foi muitas reclamações. O pessoal dizendo. Não, não sei alimentar. Não vai dar certo. Os criadores iniciantes. Isso é extremamente complicado. Então faz o que eu estou dizendo. E vocês vão ter excelente resultado. Por que eu estou mostrando. Estou dizendo que funciona. Porque eu já testei. Porque está testado. Porque eu sei que dá certo. Porque se não desse certo. Eu não ia passar para vocês. Eu tenho um grande compromisso com vocês. Que assistem o canal. Sou muito grato. A todos que assistem o canal. A todos aqueles que acompanham. Então não posso fazer. Passar nenhuma coisa. Que não seja coerente. Que não seja correta. Que não seja adequada. Para você ter sucesso. Com a tua criação de abelhas. E ainda que você crie uma abelha. Apenas como. Vamos dizer. Você diz. É um hobby. Apenas um passatempo. Mas você tem. Você quer o melhor para a tua abelha. Tem gente que faz isso. Tem várias pessoas que tem. Até hoje. A gente está vendo. Em consultórios. Tem dentista que está fazendo isso. Tem médicos. Eu conheço. Eu tenho pessoas que acompanham o canal. Que são médicos. Pessoas que depois. Depois de um dia de trabalho. Para se estressar. Eles vão cuidar de abelhas. E aí. Você quer o sucesso. Que é o melhor para a tua abelha. Então espero que tenha ajudado. A partir de hoje você alimenta a abelha com segurança. Que você não tenha mais nenhum prejuízo. Ok? E aí. E aí.